Não era pra ter falado a data, assim, né? É. Desculpa, gente. Que delícia que a gente vai com a casa. Eu sabia! Eu te conheço há 10 anos. Eu sabia que você ia soltar. Desculpa. Eu te amo, Ana. Volta de onde? Gente, desculpa. Passaram a informação errada. Passaram a informação errada. Dia 20. Desculpa. Crescer é se transformar. Em março, estreia. Poliana Moça.